E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, o Persona 5 Royal do PS5 não terá upgrade gratuito, a Nezuko chega ao Kimetsu no Yaiba ainda em agosto, a Platinum Games anunciou uma nova era e fala um pouco mais do Project DD, que será dirigido pelo Hideki Kamiya, que é o criador de Devil May Cry e diretor do Bayonetta 1 e 2, o estúdio Trigger de Kill la Kill está interessado em fazer uma colaboração com Fortnite, a Sony resolveu o problema de resgate do Final Fantasy VII Remake Intergrade, para o pessoal que já tinha a versão de PS4, são divulgadas vendas da série Final Fantasy X, incluindo o primeiro e o segundo jogo, e a Nisa América finalmente revela a data de lançamento do Ys VIII, o Lacrimose of Dana, no PS5. Mas indo por partes, o Persona 5 Royal Remastered não terá upgrade gratuito entre o PS4 e o PS5, pelo menos no Japão, lembrando que lá, assim como o Judgment, ele era considerado um remasterizado, mas quando vem pra cá, ele chama apenas de Royal mesmo, até pra identificar melhor, que não são mudanças tão abrangentes assim. A informação veio de perguntas e respostas do site oficial, e segundo a empresa, que até pede desculpas por não ter essa opção de upgrade, eles apreciariam caso o jogador pudesse comprar o Royal pra Playstation 5, pra jogar no PS5. Eles falaram literalmente isso, o que é inacreditável. Eu sei que eles têm práticas retrógradas de mercado, de não avaliar bem as decisões, mas essa aqui era o mínimo do mínimo a ser feito, e nem isso vai ser entregue pro jogador. E detalhe, quem tem um PS5, importa automaticamente o patch do PS4 Pro, que colocava o jogo em 4K 30fps. Pelo que a gente viu nos trailers, os visuais são bem parecidos, Então a principal diferença é os 60fps, que óbvio, é um adendo bem legal pro jogo, mas com certeza não vale o full price, você tem que comprar o jogo pela segunda vez, ou até pela terceira, porque do Vanilla pro Royal, eles não deram um caminho de upgrade pago, naquele caso eu entenderia você pagar alguma coisa, mas nunca valor completo, até porque o Royal é uma baita expansão do conteúdo original, mas ele não foge disso, porque toda a base do anterior tá lá, Então eles poderiam sim fazer isso, assim como o Death Stranding fez também, por mais que ele recomendasse que você jogasse desde o início. O PS5 Royal também é esse tipo de mudança, que é legal você zerar mais uma vez, eu entenderia até não ter uma opção predireta pro conteúdo novo, que foi uma coisa que o Death Stranding colocou, mas, ah, a Atros não quer fazer, não precisaria fazer, mas pelo menos um valor mais barato, um desconto, alguma forma de você acessar aquele conteúdo tendo algum tipo de fidelidade ao original, porque pro público novo, é fantástico, eu nem recomendo pegar o Vanilla nos tempos de hoje, só se você tiver no PS3 e tal, mas pro cara que já tá lá acompanhando há um bom tempo, é só pedrado, eu fico impressionado. Eu não sei se a divisão ocidental vai seguir com essa prática pra cá, até porque nas DLCs do Vanilla para o Royal, eles deram pro pessoal de graça, enquanto no Japão, a galera tinha que pagar um valor simbólico, mas ainda assim, era um conteúdo pago. Eles não conseguiram fazer as do Royal de graça, mas faz sentido cobrar porque elas foram desenvolvidas pra ele depois, pra aqueles trajes da Kasumi, embora ainda seja zoado, que no jogo base tinha o modo desafio lá na sala do veludo, e eles colocaram duas batalhas super interessantes, que é contra o Makoto do Persona 3 e o Yuya Narukami do Persona 4, via da LC, com aquela vibe de que, cara, a gente cortou isso do jogo. O mesmo também rolou com o Shimei Gami Tensei 5, que a boss battle do Demi Finge tem muita cara que seria um boss secreto pra você fazer depois, e ainda saiu no dia do lançamento, que é mais sensacional. O que parece relacionado à política da SEGA, porque Lost Judgment, Sonic Origins, não estão isentos. Eles também caem nesse tipo de conteúdo, que às vezes nem tem tanto valor como o DLC do Sonic, a gente via ali que não valia tanto a pena pagar um valor a mais, pra ter umas regalias ali aqui. Mas enfim, irei acompanhar a situação, caso haja alguma novidade, atualize aqui no canal. Sobre Kimetsu no Yaiba, The Hinokami Chronicles, a Neysuko Transformada recebe a sua primeira imagem, e vai sair no meio de agosto, imagino que pelo menos lá pelo dia 15. A aparência dela não será alterada em comparação ao anime e ao mangá, então não vou colocar qualquer tipo de censura aqui, que me lembrou o caso da Midnight, como o DLC no My Hero 1 e esses dois. Ele é publicado pela Bandai, e eles têm essa tradição de mudar algumas coisinhas, eu acho que determinadas situações são justificadas, como a questão do sangue, que embora eu queira, eu sei que eles não querem colocar uma classificação alta ali, mas na Midnight houve essas controvérsias, e dá pra ver que a Aniplex não, né? A direção do Japão quer que seja parecido ao jogo, lembrando que ele é publicado pra cá pela SEGA, mas a Aniplex parece mandar mais na licença, até por ser uma terceirizada. Até por isso, a arte principal tá bem próxima, a original, inclusive com as chamas dela no fundo, que lembra aquele design do Storm 1, que é uma coisa que o Kimetsu adora fazer, pra dar um destaque nas respirações e habilidades especiais dos personagens. Nós podemos ver o que aparenta ser um especial supremo, que é a única imagem in-game dessa scan, o qual dará destaque à grande força física que ela obtém pra chutar o oponente, em uma referência clara ao momento do anime que ela pressiona a Daki no chão, mesmo após ter os seus membros cortados. É óbvio que isso não vai vir pra cá, acho que a parte de tortura dela ficar batendo talvez não venha daquela forma, mas deve ser um ataque que ela bate, pelo menos algumas vezes, no chão, até finalizar. Então é uma escolha bem interessante, porque é o movimento mais emblemático. Então eu tô imaginando que vai ser uma Nezuko rápida, bem ofensiva, e que pode ir pra cima do oponente, criando algumas pressões, assim como rolou com o Tengenuzui. Então, diferente dos seis zonas gratuitos do ano passado, eles estão apostando mais acessibilidade agora, até pra não deixar essas escolhas tão truncadas, e quem sabe poder trazer algumas mecânicas mais técnicas pro Gyotaro e a Daki. Eu tô bem curioso pra ver, porque eu adorei o Tengen, meu Deus, que personagem especial, mas é bem executado, a CyberConnect2 manja muito do que eles fazem, eles têm essa noção de quem que é aquele personagem, como converter, e até adaptar os movesets. Mas infelizmente só foi isso que saiu, então vamos lá falar um pouco da Platinum Games, a desenvolvedora de Metal Gear Rising, Bayonetta e Nier Automata, contratou o Takau Yamane, da Nintendo, pra assumir o cargo de vice-presidente. Ele foi vice-presidente da Nintendo França, e diretor administrativo de vendas da Nintendo Europa. Até agradeço o pessoal lá do Nintendo Boy, por trazer essas informações, porque eu não tinha encontrado os cargos dele antes. Mas é uma contratação focada na divisão de publicação, então faz sentido com o que ele já vinha fazendo. Também foi revelado que a empresa está trabalhando em uma IP interna, além do Project DD, que é um jogo anunciado um tempo atrás. Para outras empresas, eles estão fazendo múltiplos jogos em estágios diferentes de desenvolvimento, sendo alguns deles em escala menor e outros maiores. A gente sabe que eles trabalham em parceria com a Nintendo, então eu não duvido que tenha um Astral Chain 2 aqui no meio, já está rolando um rumor há um tempinho, mas ele não veio de uma pessoa que tem tanta credibilidade. Eu só boto fé porque a Nintendo comprou a IP inteira da Platinum, então agora quem comanda isso são eles, fazendo com que haja o interesse de dar continuidade, porque você não compra algo se você não quer fazer uma sequência, ou no mínimo um spin-off. A empresa quer passar dos mil funcionários no futuro, e publicar os seus jogos em formato digital e físico. Esse Project DD parece uma peça fundamental, porque ele será autopublicado, então é uma IP original deles, que eles mesmos cuidarão para que ela chegue no consumidor. Foi confirmado que ele vai ter um recurso de destaque, que vai ser o coração do jogo, similar ao Witch Time do Bayonetta, que era aquele desvio, e o Night Morph do Wonderful 101, que também é uma mecânica bem assinatura daquele título. O Hideki Kamiya, que é o criador de Devil May Cry e diretor desse jogo, quer se assegurar que a qualidade seja a melhor possível, e disse que eles querem entregar algo a mais do que a ação típica da Platinum, até comentando que é um formato que vai ser seguido daqui pra frente. O Kamiya não está na produção do Bayonetta 3, enquanto o primeiro e o segundo foi ele mesmo que dirigiu, então acho que foi para priorizar esse título. Também foi revelado que aquele Shiba Inu, que é o cachorro do trailer original, vai estar dentro do game, mas não há datas para novas informações, apenas foi sugerido que talvez eles pudessem mostrar algo em Los Angeles no próximo junho, que é 2023, no meio do ano. Aí perguntaram pra ele se é 3 de 2023 a Summer Game Fest, mas ele não respondeu, até porque ano que vem os dois eventos vão disputar espaço, então ficou meio no ar se vai ter coisa ou se não vai. Ainda foi dito que os investimentos da Tencent ajudaram na escala desse projeto, e que eles também informam a Platinum sobre tendências de mercado, mas eles não possuem mãos nas decisões, ou seja, é mais um capital que eles injetam ali, uma dica ali e aqui, mas não há um desenvolvimento ativo com esse controle total. Até porque a gente sabe que a Tencent compra empresas, assim como a NetEasy, então acho que eles deram essa sinalização principalmente para os investidores, que a ideia é manter uma independência. Pouco se sabe sobre esse jogo, além do foco em ação, e que ele faz parte da trilogia dos heróis, que iniciou com o Beautiful Joe, passou pelo Wonderful 101, e agora chega no Project DD. Inclusive, cada jogo tem um tema específico, então começou com Kamen Rider, foi para Super Sentai, e agora algo mais próximo ao Ultraman, que são várias leituras do herói japonês. As plataformas não foram divulgadas, mas eu acredito que ele será multi, até por ser autopublicado, e vale ressaltar que não significa que você precisa jogar os demais para entender isso aqui. Isso também não é uma informação que eles comunicaram para a gente, e eu acho que a tendência é que ele seja independente. Dito isso, sai uma informação bem curiosa de que o estúdio Trigger, de Kill la Kill e Darling in the Franks, quer fazer uma colaboração com o Fortnite, o pedido é de Hiromi, o Akabayashi, que é um dos diretores centrais do estúdio. Ele falou sobre com fãs, na Anime Expo 2022, e respondeu algumas perguntas. O Hiromi estaria obcecado pelo jogo, e costuma fazer designs para coisas relacionadas ao Fortnite. Ele queria fazer um traje de batalha, e até pensar em outras skins para o título. Então, meio que ele está jogando um verde ali, para quem sabe a Epic começar algum tipo de negociação, que é muito comum, mas não seria ao menos a princípio das licenças que eles possuem ou trabalharam. Acredito que por ter uma visibilidade internacional mais forte do que nunca, funcionaria. Só você vê o caso do Star Wars Visions, que eles dirigiram o episódio, fizeram toda a animação dele, a galera adorou, e agora estão responsáveis pelo Cyberpunk Edgerunners, que é um jogo ocidental, mas que vai receber uma adaptação de anime. Então você conseguiria sustentar, porque há esse peso pelo nome deles, embora eu, como um bom fã de Kill la Kill e até de Darling, quisesse ver esses animes lá de alguma maneira, mas eu acho que se se concretizar, não vai ser o caso. Talvez depois apareça, ainda mais pensando em animes atuais como Cyberpunk, mas enfim, vamos ter que acompanhar os próximos episódios. Também foi divulgado essa semana, que a Sony resolveu o problema de resgate do Final Fantasy VII Remake Intergrade na nova PlayStation Plus. O jogo entrou na assinatura Premium, Extra e Deluxe, mas não era resgatável caso o usuário tenha pego o que deram no PS4, lá na Plus regular, antes dos novos planos terem inaugurado. Parece que era bug mesmo, então o pessoal estava na dúvida se a Sony tinha bloqueado, até porque o pessoal que pegou no PS4, não podia fazer upgrade gratuito para o 5 durante um tempo, eles liberaram depois, então ficou essa dúvida se essa prática retornou, mas parece que não era o caso. Ainda mais que, como era o Intergrade, o cara podia assinar lá, porque ele tinha apenas a versão normal para jogar DLC da Yuffie, e não teria acesso, mas agora dá para pegar sem vários problemas. Lembrando que para o 5 é a Intergrade, enquanto o dono do PS4 tem a versão base, caso não tenha pego na Plus anterior, então está disponível para a geração anterior, e para a atual, é claro. E ainda falando de Final Fantasy, o X chegou nas 20.8 milhões de unidades vendidas, o que inclui o X original e o X.2, de acordo com a confirmação da Square Enix para o site Gematsu. A última atualização de vendas tinha sido em outubro de 2023, onde os jogos tinham vendido 14 milhões, o que foi antes da coletânea em HD, que continha os dois jogos num pacote só, então ela deve ter influenciado em mais ou menos 6.8 milhões de unidades adicionais, até porque os originais são do PS2 e PS Vita, então não vejo, pegando 2013 como referência, eles adicionando tanto assim como as coletâneas. O jogo fez aniversário no último dia 19, e uma peça promocional foi anunciada, então acho que eles até aproveitaram para trazer uma atualização, mas eu acredito que não há intenção em mexer com esse jogo em específico. Teve um tempo que a galera estava especulando que podiam pegar o drama CD do X, que seria a conclusão, e integrar como um jogo, mas enfim, ao menos que eles lancem uma edição aprimorada depois, como já fizeram com alguns games retrô, eu não vejo isso acontecendo no futuro próximo, então é mais para que a data não passe branco, o que é legal, e a gente já tem dados bem atualizados, que fica um bom tempo sem ter nada. De todo modo, a Nisamerica revelou que o Ys VIII, o Lacrimosso of Dana, vai chegar no dia 15 de novembro para a PS5. Também soltaram um novo trailer de história, mostrando mais um pouco do Action RPG, que agora recebe uma versão nativa. Ele foi lançado originalmente no PS Vita, e recebeu um port um ano depois, 2017, para o PS4, também estando disponível na Steam e no Switch. A versão atual vai incluir todos os conteúdos cosméticos de DLC, isso em todos os lançamentos anteriores, e é um dos jogos mais populares da série inteira, unindo aquele combate fluido com mecânica de troca de personagens. A ideia é explorar as habilidades únicas de cada um, e alternar entre perspectivas, então você controla em alguns momentos o aventureiro Adol Christian, o protagonista dos anteriores, e em outros a Dana, uma donzela que aparece nos sonhos dele. É um título independente, então nunca jogou nenhum Ys na vida, dá para pegar sem morrer os problemas, e eu acho que eles estão lançando para fazer algum tipo de preparação ao Ys X, que vai mudar um pouco a sua fórmula, integrando alguns elementos de Souls-like. É uma pena que as melhorias não parecem ser lá essas coisas, então acho que vai ser um 4K com 60 FPS, o original era 1080 a 60 no PS4, então não é tão atrativo caso você tenha, e cai no mesmo caso do Persona 5 Royal, de que eles deveriam sim, disponibilizar um upgrade gratuito, não faz sentido você cobrar mais uma vez por isso. No mais é isso, muito obrigado por ver, se você não está inscrito na hashtag, se inscreve, que aqui a gente cobre vários jogos orientais, e títulos de anime em geral, e se possível dá uma olhada nos links da Amazon na descrição, comprando qualquer coisa por eles, você me ajuda demais a continuar o trabalho aqui no YouTube. Grande abraço e até o próximo vídeo, falou!